Casos muito diferentes e aí você faz o contrário de uma amostra de estatística. Você não aleatoriza, você escolhe variáveis, maximiza a diversidade dos valores e aí você generaliza a partir do conjunto dos casos. Então uma solução para isso é assim, você pega os bichos bem diferentes. Pega a ave, pega um animal bem, um vertebrado bem, tipo um micro-organismo e roda o modelo dos bichos bem diferentes. Meu, bicho não é bicho, né? Os organismos bem diferentes. E aí você tenta ver se a partir da rodada dos modelos com essas coisas bem diferentes você obter algum padrão que tenha generalidade. Talvez você não obter nada, né? Mas pelo menos talvez valha o exercício. Essa seria uma possível solução. Eu acho muito legal quando o psicoalitativo ajuda a pesquisar quantitativo. No geral é o contrário. Mas eu queria fazer uma pergunta também, Paulo. Você falou dessa dislexia matemática que biólogo tem, que eu acho que tem realmente certas tendências de escolha de profissão. Isso deve ser estudado, mas eu não conheço muito bem. Mas como é que você pensa em termos da formação da nova geração de biólogos e de disciplinas afins que não tem, acho que muito jeito, tem que se aproximar dos modelos computacionais, matemáticos. O que você pensa em termos da nossa graduação quanto está ausente e que estratégia teria para você ficar mais presente? Falar mais da experiência da minha universidade, do curso de ciências biológicas, que passou por uma reformulação de currículo há não muito tempo e desastrosamente diminuíram o conteúdo de matemática desse currículo. Eu acho isso lamentável. Mas eu acho também que a gente precisa pensar o que é ensinar matemática para biólogos, para estudantes de biologia. Bom, meu ponto pacífico, matemática é uma ferramenta essencial para fazer biologia e só que, em outros países, isso está claro e a matemática está muito bem inserida dentro do currículo de biologia. Aqui a gente ainda tem essa cultura de ah, eu não gosto de zapas, vou fazer biológicas. Esse foi o meu caso, quer dizer, move muita gente. Estou pagando a língua. Aliás, eu fiquei de réc em estatística, notas biográficas que vocês podem usar. Quase comprei matemática também, odiava. Fui fazer biologia porque eu não gostava de matemática. E muitos de vocês devem ter um histórico parecido. Então, enfim, a coisa já começa troncha, né? A mensagem que os cursos de biologia passam é esse. Quem não gosta de matemática vem para cá. Então, eu acho que é essencial, a gente precisa mudar isso. Mas tem um desafio grande aí, que é como ensinar matemática para os estudantes de biologia e que matemática a gente quer que eles aprendam. E eu entendo que a matemática que a gente quer aprender por experiência própria é o que o inglês chama literacy. Você não precisa ser capaz de deduzir um modelo matemático extremamente complicado. Você trabalha com a matemática. A gente não pode abandonar a nossa profissão de biólogo. Os caras gastam quatro anos para se graduar em matemática, não é à toa. Aquela coisa é complicada, não é nada. Mas a gente pode ser capaz de entender a linguagem matemática. O suficiente para montar um modelo em computador, por exemplo. O suficiente para estabelecer um diálogo com o matemático ou com o físico. Então, eu costumo dizer que os alunos leem um artigo científico e os artigos científicos na nossa área não têm mais como escapar. Eles sempre têm alguma equaçãozinha, alguma coisa de linguagem matemática. E o nosso vício é ler o texto e pular a equação. Físico faz o contrário, não é, Garcia? Leio a equação e pulo o texto. E o que eu estou chamando de literacy, dessa educação matemática básica, é uma tal que quando a pessoa tem, ela lê tudo como se fosse uma linguagem só. Ela não pula nada. E ela entende tudo o que está sendo dito ali. Eu acho que esse é um baseline para a educação matemática de um graduando em biologia bem razoável e efetiva. A gente vai ter que conversar com as pessoas das ciências exatas para pensar maneiras diferentes de ensinar. Porque não dá para ser os cálculos como eles são dados com as ciências exatas. Tem coisas que a gente precisa muito. Está lá no cálculo 4, mas elas podem ser ensinadas de uma maneira simplificada, sem ir até o cálculo 4 e coisas desse tipo. Quer dizer, é um assunto, é uma questão de ensino-aprendizagem muito interessante. E eu acho que esse tipo de ferramenta computacional pode ser, pode prestar um auxílio precioso no ensino da lógica matemática. A gente, de novo, como eu falei, a gente é muito concreto. E brincando com modelos no computador, isso pode nos ajudar muito a entender alguns conceitos matemáticos. Junto com o meu colega Alexandre Adalardo, a gente acabou de criar uma disciplina na graduação que chama Ecologia Virtual. A ideia dessa disciplina é usar simulações computacionais para ajudar os alunos a entenderem melhor os modelos matemáticos básicos que a gente tem em Ecologia. Então, tem um monte de simulações lá de biogeografia de ilhas, de dinâmica neutra e por aí vai. E aí, a ideia é colocar os alunos no laboratório para brincar como a gente colocou aqui, usar a exploração de espaço de parâmetros e tudo mais, para entender melhor o modelo e aí voltar para a equação e tentar ler aquela equação e adquirir essa cultura matemática para poder entender e para poder dialogar com o pessoal dos atos. Então, eu acho que é muito grave, tem um desafio de ensino e aprendizagem importante aí que a gente precisa enfrentar, com certeza. Eu só quero fazer uma piada, quer dizer, aqueles alunos que acham que terão dificuldade com a matemática, como o Paulo, quase que ele é matemática e estatística, e o cara que trabalha com matemática e estatística, a esperança é para todos. Quero agradecer ao Paulo. Obrigado, Paulo. E eu queria contar aí com o professor Daniel Bernstein, que teve...